Legal, estamos de volta. Rapaz, olha, os caras, Lincoln Lira pilotando o antenado, os caras botam a música boa, hein? Aumenta o som aí, meu bom. Muito bom, hein? Fred Harmon, gostei. Legal, o antenado está de volta, a nossa temática hoje falando de um assunto muito interessante, falando sobre igreja, que na verdade, às vezes não está em quatro paredes, mas se reúne com igreja, ou um questionamento sobre isso, muitas vezes uma igreja templocêntrica, de que forma a gente compreende o cristianismo na igreja e no mundo atual. Renato, você estava falando, eu te interrompi, mas a tua colocação falava de que muitos, às vezes, estão decepcionados com a igreja. Silas comentava alguns desigrejados, pessoas que até têm uma fundamentação cristã, mas não querem mais ir para o templo, ou não querem se submeter a uma liderança, acabam se afastando. Você acredita que esse modelo tradicional, templocêntrico, que vê a igreja só no templo, talvez seja um dos motivos do afastamento de muitas pessoas do cristianismo? Um dos erros que eu acredito que é muito comum no discurso cristão, é quando eu coletivizo, quando eu jogo tudo no mesmo saco. Eu digo que todo o templo não presta, todo o templo não serve. Isso é um equívoco. O pastor, ele sabe muito bem quantas vezes ele tem que cuidar de desigrejados, de pessoas que estão fragmentadas na hora, por exemplo, de um sepultamento. Onde a estrutura igreja, ela assiste ao carente, ao necessitado, aquele que precisa de apoio, para a expansão do evangelho, a estrutura igreja, ela é essencial. Contudo, existe um discurso hoje, e a mídia ajuda muito isso, porque você publica cultos, você transmite de várias formas, você assiste coisas absurdas acontecendo nos meios templistas. E essas pessoas, elas estão sofrendo, elas estão angustiadas. E algumas delas não odeiam a igreja, não odeiam a Deus, mas elas não suportam mais viver diante daquilo. Então, elas rompem com a estrutura, e aí entra uma coisa que a Ellen Pagos, em seu livro As Origens de Satanás, ela discute, que é a endemonização de tudo aquilo que eu não concordo. Eu chamo de heresia, eu chamo de seita, então eu sectarizo, eu rejeito aquilo que é diferente do padrão que eu instituí, ou que eu aderi. Então, a gente às vezes olha para uns movimentos como esse, e começa a dizer que aquilo não é de Deus, o de Deus sou eu. Mas é isso que criou o holocausto, é isso que invadiu o Iraque. São discussões como essa, são visões como essa, que fazem com que o cristianismo tenha pouca viabilidade, começa a se tornar banal, por causa de uma percepção sectária. A coisa da intolerância e do sectarismo. Sim, eu acho que dá para reverter isso. A partir de uma perspectiva, onde eu não desprezo o templo, mas eu também não desprezo os movimentos. Enfim, isso vale para os dois lados, não é moeda? Tanto para quem permanece na estrutura do templo, quanto para aqueles que aboliram a estrutura do templo. Agora, desculpe te interromper, Tiago. Às vezes a gente também separa, e a palavra do Renato foi muito bacana, talvez não haja um modelo flexível, um híbrido, que tenha os dois formatos ao mesmo tempo. Quer dizer, ele é templo, mas a igreja se reúne também em grupos, alguma coisa assim? Porque às vezes a discussão é muito, ou é isso, ou é aquilo. É oito ou oito. É, não tem um meio termo assim? Eu acho que tem gente para todos os meios, para todas as estruturas. Existem hoje, sim, igrejas que estão no modelo celular, M12, G12, e vários modelos que têm a estrutura, né? E trabalham mais voltado para as reuniões nos lares. É, nessa capilarização, né? Isso, isso. Existem, de fato, aqueles que aboliram com a estrutura de templo, né? De ter uma instituição e que trabalham 100% nos lares, né? Ou em locais que não são próprios, enfim. E existem as pessoas que mantêm. Eu acho que, como o pastor disse, a pluralidade do cristianismo, ela permite isso. A graça de Deus, ela multiforme. E todas essas manifestações da fé cristã comum, ela tem que ser respeitada, né? Ela tem que ser reconhecida. Ah, porque eu sou um pastor de um tempo, de uma estrutura, eu não reconheço o pastor que pastoria é um rebanho que não tem um tempo. Ah, eu sou um pastor que não tem um templo, não tem estruturas, não tem uma instituição, não tem um CNPJ, e eu não me relaciono com os demais pastores. Eu acho que tem que haver bom senso e, sobretudo, amor. Amor ao Evangelho, amor a Cristo e amor aos irmãos. Porque aquilo que nos une, que é Cristo, que é o Evangelho, é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. O que nos torna seres indivíduos, é isso. Essa pluralidade, essa divergência, essa diferença de opiniões, de pensamentos, de como eu recebo e manifesto o Evangelho em mim, através de mim, só que todos somos homens de Deus. Tiago, eu entendo assim, a questão não é um modelo, satanizar um modelo em detrimento do outro. Eu acho o seguinte, o templo, ele é importante... Mas eu não falo nem de satanizar, eu falo assim, de não reconhecer, de menosprezar... Tá, vou ligar, a questão, o ser humano, onde ele se reúne, seja entre quatro paredes, seja entre o ar livre, sempre vai haver questionamento, sempre vai haver confrontamento. É bobagem achar que alguém se reúne numa igreja sem parede, que lá também ele não vai se decepcionar, que lá ele também não vai ter conflitos. O problema não está no concreto, no cimento, não é esse o problema. O problema está em nós. Nós, seres humanos, onde tem o ser humano, tem conflito. Em qualquer instituição, em qualquer denominação, em qualquer local. Então nós temos que achar assim, não, ah, eu saí do modelo templocêntrico, agora estou em outro modelo e graças a Deus lá é tudo perfeito, lá é o céu, lá eu não tenho problema nenhum de conflito, lá eu não sou decepcionado. Não, vamos parar com isso. A questão é muito mais da introspectiva de cada ser humano, na questão do seu relacionamento com o próximo, do que a questão do modelo do templo ou não. O ser humano, ele é difícil de se relacionar. Exatamente, é isso que eu defendi. Mas eu acredito que esse ponto de relação, ele acaba sendo muito mais efetivo quando não existem as estruturas. Porque a estrutura, ela te segrega, ela te restringe a reuniões e encontros comuns, específicos, a alguns momentos. Aí você vai ao culto domingo, ou possivelmente quem tem encontros de manhã e alguns encontros à noite. E aí isso fica restrito à relação entre pessoas. E essa falta de relação entre pessoas faz com que a gente não consiga difundir amor, relacionamento. E aí digo, quando a gente vai para as casas, porque nada melhor do que uma casa para representar uma família. Porque eu acho que igreja é família. E nada melhor do que uma casa, um ambiente menor, um grupo menor, que você possa olhar. Se o senhor tivesse dez filhos, o senhor teria mais dificuldade de criar os seus filhos. Se o senhor tivesse um filho, o senhor teria mais facilidade. Quem tem cinquenta filhos, tem muito mais dificuldade. Um pastor com mil ovelhas, que não existe essa facilitação de pessoas inseridas nesse relacionamento, vai ter mais dificuldade. Se você fazer a compreensão de família, Se nós fizermos uma ótica de família, numa família bem estruturada, o que acontece? Filhos que se casam, que geram filhos e que educam os seus próprios filhos. Uma família sem estrutura, o que acontece? Filhos que casam, geram filhos que os avós que vão criar. E é isso que acontece. Mas isso é uma teoria sua. Não, não é uma teoria, é uma estrutura de família. Isso não é um fato, olha só. Eu posso ser de uma família de um único filho e essa família... Não, eu digo, cuidado. Não, eu tenho um... Você entendeu o que eu disse? Eu posso ser pai de dez filhos e cuidar muito bem desses dez filhos e posso ser pai de um filho e não... O senhor não acha que possivelmente não tem um... Não, possivelmente. Isso aí não é um modelo. Querido, mas olha só. Então, a questão é, olha só, Deus colocou e chamou Moisés para conduzir milhares de pessoas. Depois, Getro foi até ele e falou, Moisés, divide essa liderança com homens cheios... Então, a liderança sempre vai haver. Deixa eu fazer uma intervenção. Agora, a questão de dizer assim, se é cinco, se é dez, se é mil, se é um milhão, a questão não é essa. Eu falei na linha do senhor. O modelo é diferente, que facilita. Deixa eu fazer uma intervenção. A gente vai ver umas fotos lá da congregação do Maico. Maico, a gente está vendo as fotos da tua congregação. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência em relação... Em algum momento, esse grupo, ele não se reúne num templo? Não, o que acontece? Nós hoje... Ele surgiu exatamente numa casa, com três pessoas, e tomou uma proporção muito grande. E aí isso chegou a uma média de muita gente que se reuniam uma vez por semana. Nós não tínhamos uma pretensão específica. E a coisa foi se conduzindo, as coisas foram acontecendo, e, de repente, nós percebemos um grupo de pessoas completamente sem pastores, pessoas que se converteram com a gente, gente que a gente precisava de batizar, conduzir, alinhar, enfim. E aí a gente começou a dar essa direção para essas pessoas. E hoje nós temos um espaço, uma casa. Ela é um espaço grande, tem cinco quartos, enfim, suítes. É um espaço um pouco grande, e a gente acaba se reunindo ali. Porém, ali também nós não chamamos de nossa igreja. Nós chamamos de igreja o relacionamento entre pessoas. E esse relacionamento define a nossa vida cristã. Porque nessa relação, nós vamos nos mostrar, nós vamos ser quem somos, nós vamos nos ver, nos conhecer melhor, e isso acaba difundindo amor e impedindo, possivelmente, algumas coisas que o reino das trevas introduz. Eu só acredito que essa discussão, ela está muito mais no campo do pedagógico do que no campo do se é espiritual ou se não é. Porque a problemática é o seguinte, você entra numa igreja de mil pessoas, a probabilidade de você não ser percebido é imensa. O dia que você morrer, você não vai fazer falta. Essa é uma grande... É, mas é isso que eu quis dizer aqui. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu fragmento esse grupo, e eu tenho um movimento restrito, por exemplo, aos passos geográficos de uma casa, a possibilidade de contato, como o Timothy Kelly discute, na igreja centrada lá, na igreja que vai e sente as pessoas, onde eu consigo ter contato com outros seres humanos, quando eu faço isso, eu tenho um método pedagógico apropriado. Contudo, a pedagogia da evangelização, a pedagogia da convivência cristã, ela não se resume a encontros. Eu tenho, por exemplo, conferências, eu tenho, por exemplo, a coletividade, a grande celebração, isso sempre existiu na fé. Isso não é nocivo. Contudo, hoje nós temos outros movimentos alternativos. Por exemplo, o PGM, né? Que é um movimento onde você se encontra nos lares. Mas eu não me desfaço da estrutura da igreja como um todo. Por exemplo, eu sou batista. E os batistas eu tenho o direito a avaliar as entradas e saídas da igreja, financeiramente. Eu acho que isso é ótimo para a minha vida. Eu sabendo que está sendo empregado o dízimo que eu dou ali naquele local. Então, isso só me proporciona uma estrutura maior. Enquanto que, na pedagogia da convivência, o teu método, ele é maravilhoso, indiscutivelmente melhor. Agora, eu queria colocar um contraponto, Renato, na sua fala. Quando você fala de um método pedagógico, é no sentido do ensino. Só que eu queria bater no ponto da alimentação da igreja. Quando a igreja se alimenta. Porque o modelo litúrgico do templo, ele é limitado. Eu frequento a igreja no domingo de manhã, dia à noite, e percebo que as pessoas... Existe uma demanda das pessoas... Às vezes, você tem um favor. A serem alimentadas, que parece que o púlpito vai alimentá-las. E aí, é que eu queria ouvir de vocês se o púlpito, ele é... Se o púlpito é, tipo assim, o ideal para que alimente um rebanho, muitas vezes, até grande. O pastoreamento, né? Ele é algo muito mais pessoal, muito mais intimista. Porque tem até aquela máxima, né? O pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? O pastor é aquele que pega a ovelha, cuida. E, enfim, toca, está no meio das ovelhas. E, muitas das vezes, nessa estrutura templista, né? Você tem ali o pregador, né? Ou o pastor que prega o sermão dominical. E fica aquela coisa... O vínculo fica só através da oratória, né? Sim. E falta muito, como o pastor Renato falou aqui, da questão do relacionamento, né? Sim, eu acredito que o John Stott, no discípulo radical... Olha, eu preciso ir para o break. Na volta. Mas, na volta, a gente volta contigo, Renato, com esse assunto muito interessante. Falando sobre tempo, igreja, vida de igreja, alimento. Eu volto já. Antenados, na geral, ó. Arrebentando, a chapa está esquentando. Eu volto já. A gente já volta com mais antenados, na geral, aqui na Boas Novas. E você ligadinho no lugar certo. É aqui mesmo. O que o céu vai ver quando eu crescer... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim